E olha, a gente começa trazendo então que finalizado o ano de 2023, fica agora o questionamento sobre os desafios do governo federal para esse ano de 2024. A gente vai então numa reportagem preparada pelo repórter Matheus Oliveira, entender um pouco mais sobre esse tema. 2024 já está batendo na porta. Na verdade, já chegou, porque daqui para frente apenas as ações do futuro serão decisivas para tocar os rumos do país. Com isso, o governo federal deve enfrentar importantes desafios para o ano novo. Parlamentares da base governista apostam como desafios do governo Lula o prosseguimento de reformas aprovadas, como a tributária. O texto foi promulgado pelo Congresso Nacional na quarta-feira, dia 20, mas deixou pendente a instituição de leis complementares para uma série de definições em pelo menos 70 pontos. Outro ponto abordado pelos especialistas é o orçamento de 2024. Isso porque, para dar conta de cumprir todas as promessas, o governo ampliou os gastos sociais, ao mesmo tempo em que corre atrás de medidas que ajudam a elevar a arrecadação para poder fechar a conta, no primeiro orçamento elaborado pela equipe de Lula. Esse cientista político explica que, superar esses desafios econômicos e fiscais, o governo tem que apresentar um bom jogo de cintura com o Congresso. O problema maior é o nível de expectativa que foi gerado em cima do governo e a realidade posta que é um pouco mais complicada. Por exemplo, já se conseguiu fazer muita coisa positiva, a reforma tributária foi aprovada depois de 30 anos, isso pode-se dizer que é uma vitória do próprio governo. Ele conseguiu ampliar as políticas sociais que ficaram um tempo estacionadas, já voltaram com determinada força, ampliou com determinados ministérios importantes dentro da agenda que se propõe o governo. Então, nessa perspectiva, tirando todas as dificuldades que foram muitas, pode-se dizer que foi um ano até positivo para o governo. O especialista também apresenta perspectivas para a nova atribuição de Flávio Dino, que passa a ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai ser o Dino que sempre foi calcado na coerência. Ele foi coerente quando foi governador, foi coerente quando foi senador, foi coerente quando foi deputado, foi coerente quando foi ministro da Justiça e acredito que ele também será coerente enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. As pessoas têm que começar a entender que as esferas são distintas e os papéis também são distintos. Ah, se vê o Dino militante. O Dino militante é um Dino político, então o político tem por obrigação de ser militante, de defender a causa que ele acredita, de militar naquilo que ele acredita. Agora, como ministro do Supremo Tribunal, a militância é outra. É uma militância em prol da Constituição, é uma militância em prol do direito justo, é uma militância em prol da justiça para o país. Então, eu acredito que ele vai levar para lá o mesmo nível de coerência que ele tem levado ao longo da vida política dele. Aí um panorama do que deve se esperar para esse ano de 2024. São muitos desafios ainda a serem superados, novos desafios também que virão ao longo deste ano que se inicia. E aí a gente espera que, ao lado do presidente Lula, uma equipe técnica preparada para lidar com todas as problemáticas sociais, econômicas que o país ainda precisa superar. E aí